Também na região nordeste mineira, na cidade de Itinga, a polícia militar apreendeu uma quantidade de drogas. Dois indivíduos tinham recebido o dinheiro do auxílio emergencial do governo federal e utilizado a quantia para comprar os entorpecentes e os escondido em um terreno no bairro Planalto. Os homens de 19 e outro de 23 anos fugiram, mas os militares encontraram um estojo escolar próximo a uma árvore, o qual tinha 117 pedras de craque. A dupla, que possui diversas passagens por tráfico ilícito de entorpecentes e são egressos do sistema prisional, ainda não foi presa.